A bola vai rolar no Couto Pereira Início da décima rodada para Curitiba e Fluminense A fita começa o jogo no Couto Pereira Primeiro lançamento à frente do Fluminense Olha a pressão do Bill, tem a chance, chegou, pode arriscar o chute de direita Pra fora, na vacilada do Márcio Rosário A torcedora não acredita E gostou Olha a bobeira que deu Márcio Rosário Foi dominar e aí a pressão do Bill Olhou e bateu de direita Quase que pega no contrapé o Diego Cavalieri A pita Paulo César É Marcos Aurélio, perna à direita, bateu forte Uma bomba, a bola saiu à esquerda Num tiro de meta para o Fluminense Sport TV, o canal campeão Vai chegando o Léo Gago Tentou domínio, deu sorte, ele bate bem de esquerda Veja a bola, Kiko, olha o rebote Gol! Marcos Aurélio Uma bomba do Léo Gago, a bola Kiko, não deu para o Diego Cavalieri O Marcelo Oliveira Alivia os jogadores, comemoram no rebote Para a alegria das torcedoras Veja a bola Kiko O Diego foi no peito e explodiu E aí meio que de joelho Chegou o Marcos Aurélio Vamos rever por trás, nesse ângulo A bola acabou passando entre as pernas do Diego Cavalieri O Marcos Aurélio Todo mundo brigando na mesma estatura E o Diego Cavalieri chamando a atenção para a marcação dentro da área Checo, perto da direita, faz o levantamento Olha o toque! Gol! O Pereira Nem precisou utilizar o metro e oitenta e oito Porque a bola passou por todo mundo E vai na dança do João Sorrisão, zagueiro capitão do Curitiba Soltou a bomba de perna direita para a festa do torcedor Na arquibancada do Couto Pereira Amplia, amplia o Curitiba Deu bobeira na marcação Pereira não desperdiçou Vamos rever Cobrança do Tcheco A bola passou Pereira apareceu sozinho Sem chances para o Diego Cavalieri O jogador é alto, o Lédio sobe bem Embora não subiu de cabeça Mas estava sozinho, entrou por trás Agora o Abel vai à loucura, né? Está mexendo com a posição dele O bom dele jogou o tempo inteiro Chegou inclusive a Copa do Mundo A gente viu os números em finalizações Sete para o Curitiba Nenhuma para o Fluminense Olha o Rafinha Fez a abertura Lá na esquerda Apareceu o Eltinho Chega mais uma vez O Curitiba bateu Forte, Diego Fez a defesa Aí no Curitiba Olha o Léo Gago em cima do GUM O William briga pela bola A cobrança é do Souza Faz o levantamento A bola é forte demais Olha o GUM Briga pela bola Passou por todo mundo Quase que entra Olha o Edinho Tentou bater Pereira Tirou da área E aí o Diguinho No meio de dois Limpou a jogada Tem jogador do Curitiba Caído lá dentro da área Quando apita Paulo César Oliveira E vamos ver Esse último ataque Do Fluminense Na cobrança de escanteio O GUM Subiu de cabeça O princípio de confusão E o Eltinho Que tirou A gente está revendo O lance aí Os jogadores Batendo boca Ali na saída Do Do primeiro tempo O Edinho É que na verdade Está na bronca Depois chegou a turma Do deixa disso Buscando o Rafinha Ficou isolado na marcação Tenta abrir a jogada A marcação É do Mariano O passe mais atrás Para o Léo Gago De primeira Apareceu Entre a marcação Léo Gago A bola saiu À esquerda Do Diego Cavalieri Na primeira chegada Nesse segundo tempo Do Curitiba Vamos rever Bateu de primeira Pega sempre muito bem Na bola O Léo Gago O volante Que vem de trás E tem facilidade De bater de primeira Ninguém do Fluminense Esperava Nem a entrada dele Nem o susto Do jeito que ele pegou Na bola Fez a abertura Para o Maranhão Para tentar o cruzamento Edinho é quem sai Na marcação Maranhão Vai para a jogada individual Ameaça o drible Vai para a linha de fundo Fechou espaço Em cima dele Conseguiu jogar para o meio Olha o Biu Gol O Biu O artilheiro da torcida O querido da torcida Coxa Branca Uma jogada que parecia Despretenciosa Lá pelo lado direito Vibra também O capitão Pereira Para a festa Do torcedor Coxa Branca Nas arquibancadas Do Couto Pereira O Maranhão Conseguiu fazer o cruzamento Se antecipou o Biu Não esperava O Diego Cavalieri Mais um momento De desatenção Da defesa do Fluminense Mais um gol Do Curitiba Lédio Carmona Deméritos para o Curitiba Deméritos para o Fluminense Você vê como é que o Maranhão Consegue chegar a linha de fundo A marcação Não encosta Ele tem facilidade Cruza A bola era do Márcio Rosário Se o Márcio Rosário Vai rápido na bola A bola era dele O Biu se antecipa Chega primeiro Só faz o desvio O Fluminense continua Errando demais O Curitiba aproveitando Segundo gol do Biu No campeonato brasileiro O artilheiro do time Na temporada Com 18 gols O toque para o meio O Deco Tenta se livrar Limpou a jogada Para o Rafael Moura Passou o Matheus Carvalho Ele tenta o chute Houve o desvio Mas caiu firme Para fazer a defesa O Edson Bastos Sport TV O canal campeão Leva a jogada pelo meio Tem a chance Bateu forte Edson Bastos firme Caiu para fazer a defesa Sem rebote O Deco orienta O Souza Para ficar na entrada da área Para um rebote Aí a visão do Deco Perto à direita Faz o levantamento O toque de cabeça A bola vai para fora Sport TV O canal campeão Aqui vamos para a falta Cobrança pelo Fluminense A bola vai para fora Sem perigo Para o Edson Bastos Sport TV O canal campeão No que dominou Mas a bola escapou O Rafael Moura Aí o Carlinhos Chegou bem Brigou pela bola Tem espaço Para o cruzamento Faz o levantamento O toque de cabeça Para fora Matheus Carvalho Apareceu livre Livre E o Edson Bastos Dá uma bronca Danada Boa jogada do Carlinhos Levantou a cabeça Jogou na cabeça Do Matheus Carvalho E só olhou Tirou com os olhos O Edson Bastos A bronca do Edson Bastos Porque o Curitiba Saiu errado E deu a bola No pé do Carlinhos Por isso que o Fluminense Armou esse lance perigoso Vai chegando o Fluminense Com Carlinhos Dentro do cruzamento O desvio Vai aparecer o Souza Tem condições Virou Fez o corpo O giro do corpo Para tentar fazer o cruzamento E vai daqui a pouquinho Depois do escanteio Olha a cobrança Levantamento na área O desvio de cabeça Edson Bastos Fez a defesa A bola ainda dentro da área Gol Matheus Carvalho O Edson Bastos Já havia feito Uma grande defesa O Willian não conseguiu Afastar o torcedor Do Fluminense Em pequeno número Mas agora Fica em pé Para vibrar Com o gol Do Matheus Carvalho Veja o Valencia Subiu de cabeça Edson Bastos Fez uma grande defesa Depois a bola ficou ali Dentro da área Na indecisão O Matheus Carvalho Bateu de esquerda Não tão forte Mas fora do alcance Do Edson Bastos Diminui no Couto Pereira A pressão do Fluminense Agora Deu certo Até porque o Cullitiba Parou de jogar Está muito apático No jogo Está dispersivo Está esperando o tempo passar Antes da hora Era a bola Para a cobertura chegar E ninguém apareceu Olha o Diego Cavalieri Pressionado Bateu para frente Não cortou o Pereira Vai chegar no Matheus Carvalho Adiantou Levou vantagem Na frente do gol Tem a chance de diminuir Para fora Na recuperação Espetacular No meio do caminho Emerson Vai renovar também Com o lateral direito O Jonas Já negocia com o jogador E o Léo Gago Recebeu uma proposta Do exterior Dois milhões de euros Mas fica no Curitiba A pita Paulo César Oliveira Termina no Couto Pereira Três para o Curitiba Um para o Fluminense Vitória importante Depois de derrota Volta a vencer Tchau 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 Tchau